Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O Ministério Público Federal recomendou que qualquer comitiva trazida pela FUNAI cumpra o período de 14 dias da quarentena para poder entrar na terra indígena Vale do Javari, no oeste do Amazonas. A medida serve para proteger povos isolados devido à pandemia da Covid-19. O MPF fez outras séries de medidas que devem ser cumpridas no prazo de 5 dias. Já a medida principal que exige a quarentena deve ser cumprida imediatamente. Para mais informações, leia matéria abaixo. Eu sou Joana Rebouças do Portal Norte de Notícias.